E olha só, antes de ir embora, uma boa notícia que vem de uma cidade do Vale do Mucuri. Uma menina que se engasgou e que chegou, gente, a perder a consciência, foi salva por uma equipe da polícia militar. O pai da criança, que aparece aí na foto, desesperado, ligou para o 190. Imediatamente, os militares foram ao local e iniciaram o procedimento para o desengasgo. Depois das manobras, a criança retomou a consciência e começou a chorar. A bebê e o pai foram encaminhados ao Hospital Municipal de Ladainha para demais providências. E graças a Deus, os dois passam bem. Os três, né? O pai, a mãe e a criança.